Para que nós vamos orar? Vamos orar porque nós estamos num culto e nós precisamos da direção do Espírito Santo para este culto. Então nós oramos dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, entregamos agora em Tuas mãos este culto no lar, Senhor. Porque, Deus, nós sabemos da grande responsabilidade que temos em levar a Tua Palavra, em falar do Teu amor, da Tua misericórdia, levar a Palavra de Deus aos corações. E o nosso pedido, Deus, é que este culto no lar seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que Ele possa, Deus, ousar cada um que está aqui, os que estão na live, nossas moderadoras, moderadores, usar, Pai querido, Teus filhos e filhas para juntos, fazermos um culto para a glória do Teu Santo Nome, Deus. Pai, transforma cada um de nós em canais de bênçãos na vida das pessoas. Que as pessoas possam sentir a Tua presença, Pai. Senhor, que os tristes, os abatidos, os desesperançados sejam renovados pelo Teu Santo Espírito através deste culto no lar. O nosso pedido, Deus, é também para que o Senhor abençoe poderosamente os Teus filhinhos e filhinhas que com amor no coração trazem os dismos e ofertas para abençoar esta obra, para a Tua Palavra ser pregada nos quatro cantos da terra para o crescimento da Igreja Pão da Vida. Deus, eu Te peço, no nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, a Tua Igreja. Abençoa, Pai querido, a Tua obra, viva a Tua obra. Enche, Deus, a todos que estão conosco da certeza dos Teus cuidados, das Tuas bênçãos, do Teu controle absoluto sobre nossas vidas. Atende a todos que têm votos e propósitos com a Casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Abençoa os que oram por esta obra, que ama esta obra e que pede para ajudá-la, porque sabem, Deus, que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração. Abençoa, Deus, poderosamente e enche a todos nós do Teu santo e maravilhoso Espírito. É isto que pedimos, Paisinho, e agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. A Vida! Salmo 51, versículo 10 Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Que palavra, hein? No momento em que o rei Davi escreveu este Salmo, este Salmo é conhecido como o Salmo do Arrependimento. O rei Davi foi o homem que mais escreveu os Salmos da Bíblia. Foram 75 ao todo. Na verdade, ele escreveu muito mais, mas na Bíblia, Deus separou 75 para ser colocado lá na Bíblia. No momento em que o rei Davi salmodeou, compôs, inspirado pelo Espírito Santo, o Salmo 51, o coração dele estava arrasado. Quando ele disse Crie em mim, ó Deus, um coração puro, ele estava dizendo para Deus porque o meu coração está impuro. Por que que estava impuro? Porque ele havia cometido uma sequência de pecados. Ele havia se deitado com Bate-seba, que era a mulher de Urias, o seu soldado valente. Ele havia trazido o soldado do campo de batalha e como não conseguiu convencê-lo a dormir com a sua esposa para assumir o filho que estava no ventre de Bate-seba, que era dele. Ele então mandou uma carta para que o soldado fosse colocado na frente de batalha e ser morto, como realmente aconteceu. E Deus confronta ele através do profeta Natan e ele reconhece o seu pecado e se prostra diante de Deus. Naquele instante, irmãos, imaginem a cena comigo agora. Vamos até o palácio de Davi em Israel. Imagina aquele rei com aquela coroa na mão. O rei tinha um cetro na mão. O cetro era uma varinha toda de ouro. Ela era toda de ouro, cravejada de rubis, de pedras preciosas. O cetro era aquela vara que quando o rei dizia assim está decretado e apontava a vara para aquela pessoa, pronto, aquela condenação. Lembra daquele adagio popular que diz que palavra de reino volta atrás? Porque um rei, depois de condenar, não tinha conversa, estava condenado. Sandálias reais eram sandálias cravejadas de rubis. As vestes de um rei, elas eram uma veste caríssima, toda bordada em ouro. E naquele instante, que o profeta Natan diz para Davi do pecado dele. Davi arranca aquelas vestes, tira sua coroa, joga o seu cetro. Ele tinha o cinete, o anel com que ele selava as cartas reais, inclusive tinha selado a carta para a morte de Urias. Ele tira tudo aquilo ali, se desfaz de tudo. E a palavra diz que ele se veste de pano de saco. O pano de saco era saco de guardar alimento, de guardar arroz, feijão, trigo. Ele se veste de pano de saco, que era a forma mais humilhante de se prostrar diante de Deus. E vai para um quarto que tinha de adoração no seu palácio. Davi tinha a corte real, mas ele tinha a sala da humilhação também que era de barro e cheio de cinzas. Era a prática do povo de Israel quando estava triste se vestir de pano de saco, jogar cinza na cabeça e se jogar em cima da cinza, reconhecendo, era uma forma de dizer para Deus, eu sou pó, eu não sou nada. Quem é tudo, pode tudo, é o Senhor. E assim Davi procede naquela hora, na frente do profeta de Natan. Ele tira suas vestes reais, joga sua sandália de lado, se veste de pano de saco e entra no quarto da humilhação e se joga ali no chão. E quando ele se joga no chão, irmãos, essas foram as palavras que Davi disse que estão aqui no Salmo 51. Foi isso aqui que ele disse a Deus naquela hora. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, Deus, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que não sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde, ó Deus, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustei-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. Porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para ti, Deus, são um espírito quebrantado e um coração contrito que o Senhor não desprezará, ó Deus. Abençoa, Senhor, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi estava aqui pedindo proteção para os muros de Jerusalém. Ele estava dizendo, sem a tua proteção, meus inimigos vêm, vão derrubar esses muros, vão invadir essa cidade, vão destruir a minha família. Davi aqui estava reconhecendo que o seu pecado levaria à destruição do seu lar, da sua família. Ele estava prostrado diante de Deus, dizendo, o Senhor me fez rei. O Senhor me tirou de trás das malhadas, de trás do monturo. Eu era um limpador de lixo, um pastorador de ovelhas. E o Senhor me fez rei. E agora, Deus, eu me humilho diante de ti porque errei. Quando ele disse contra ti, contra ti somente peguei, ele disse aos olhos dos homens, eu sou um rei bom porque casei com a viúva do soldado morto em batalha, mas diante dos teus olhos eu sou pecador e nada posso esconder do Senhor. Então me perdoa, Senhor. e ele se joga no chão no meio da cinza, gritando, clamando, Deus, dê misericórdia, me perdoa, Pai. E Deus o perdoou. E Deus deu a ele novamente o reinado de Israel. Essa palavra hoje para o seu coração, para o meu coração, não é reprise não, Luzinete, estamos ao vivo. Essa palavra é uma palavra para você entender que quando nós erramos e nos arrependemos há um perdão de Deus para nossas vidas. Às vezes nós pecamos e ficamos até com vergonha de pedir perdão a Deus. Às vezes nos isolamos, paramos de assistir os cultos, paramos até de ouvir os louvores. A gente sente como se Deus não quisesse mais nada conosco, mas não é assim. nós temos que ter um coração como o coração de Davi e reconhecer que erramos e pedir perdão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim com um olhar misericordioso, Pai. Davi disse, cria em mim um coração puro. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava dizendo, somente o Senhor pode purificar o meu coração. Renova-me, um espírito estável. O que é um espírito estável? Um espírito estável é um espírito firme, que não vacila para um lado e para o outro, que não peca, que não erra. Ele disse, renova em mim um espírito reto. Ele estava dizendo, eu andava em retidão com o Senhor, mas eu vacilei, eu pequei, mas agora eu estou pedindo, Senhor, renova em mim um espírito reto. Olha que palavra abençoada, meu Deus do céu. Deus dizendo para mim e para você, eu tenho perdão, eu tenho bênçãos. A única coisa que Deus quer é o arrependimento. A única coisa que Deus quer é o nosso olhar para Ele dizendo, grande és tu, ó Deus. Eu sou pó e cinza e preciso do teu perdão. É isso que Deus quer. O nosso reconhecimento do grande valor que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus não quer um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração que acha que pode tudo, um coração egocêntrico, um coração cheio de vingança. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer um coração puro. Coração puro é aquele que reconhece que errou. me dá, Deus, um coração puro, um espírito estável. Faz, Deus, na minha vida a tua vontade, Senhor. Transforma-me. Que o teu Santo Espírito faça de mim templo e morada dele. É isso que nós temos que dizer. Quando você diz, Deus, eu quero ser. Eu quero ser templo e morada do teu Espírito. Quando você diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, Deus. eu quero caminhar na tua presença, Deus. Aí Deus diz, eu te perdoo. Eu te perdoo. E por amor de nós, que nos humilhamos perante a presença de Deus, e debaixo da sua potentosa mão, Deus vai perdoar toda a nossa família. olha que lindo. Essa palavra é uma palavra para você não parar de pedir perdão. É uma palavra para você entender que Deus, o que Ele mais quer de mim, de você, é que o nosso coração esteja pronto a amá-lo. E Deus, Ele não quer um amor pela metade. Ele não quer um amor somente de conversa. Porque Deus, Ele ama com tanta intensidade. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, essa tal maneira é um amor exagerado. Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu seu filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, queridas irmãs, quem foi que nunca fracassou? Quem foi que nunca pecou? Jesus Cristo, com aquela mulher adulta, era jogado aos seus pés, Ele olhou para aqueles fariseus e disse, se há alguém dentre vocês que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dela. Todas nós erramos, falhamos e somos carentes da misericórdia de Deus. Agora, o que nós temos que ter a certeza é de nós temos que ter a disposição para pedir perdão a Ele. para dizer, Deus, eu não posso viver sem o Senhor, não. Davi disse, eu não posso viver sem o Senhor, eu não posso. Davi disse para Deus, não dá nem para me imaginar como seria a minha vida sem o Senhor. O Senhor é o meu fôlego de vida, a minha alma tem sede de Ti, Senhor, e eu não consigo viver sem o Senhor. Ele estava dizendo, não me deixe não, porque se o Senhor me deixar, eu morro. me diga a verdade, eu estou falando aqui para homens que são pais e mulheres que são mães, você já pensou seu filhinho dizendo para você, mamãe, mamãe, eu não sei viver sem você, papai, eu não sei viver sem você. E você perguntar, por que, filhinho? Ele dizia, porque sem você eu morro, você é a minha vida. Você já imaginou essas palavras ditas por um filho seu para você? Agora imagine você dizendo isso para Deus, 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 eu não sei viver sem o Senhor, sem o Senhor não sou nada, sem o Senhor para onde eu vou, Senhor? Sem o Senhor, a minha vida perde o rumo, Senhor, sem a Tua presença, Senhor, eu vou para onde? Para onde eu irei? Quando Jesus disse aos discípulos, vocês querem ir embora com eles? Pedro disse, não, Senhor, para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. E como Jesus gostou de ouvir aquilo, hoje nós todos que estamos aqui, vamos dizer, para onde eu irei, Senhor, sem a Tua presença? eu não posso viver sem o Senhor, o Senhor é minha vida, o Senhor é o meu tudo, eu te amo, Jesus. Diga à igreja, eu te amo, Jesus. Igreja, não se canse de dizer isso. Diga, fale para Jesus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu amo o Senhor. Com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas imprensões, com as minhas limitações, mas eu te amo. E meu amor pelo Senhor é um amor desinteressado. Eu amo o Senhor porque o Senhor é santo, porque o Senhor é pai amoroso, porque o Senhor é pai misericordioso. Eu amo o Senhor porque o Senhor me aceitou com todos os defeitos e vem me aperfeiçoando a cada dia. É por isso, Deus, que eu te amo. Eu amo o Senhor porque às vezes fico imaginando como é que pode um ser tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso se preocupar com nós aqui, tão pequenininho, Senhor. por isso é que nós te amamos, Deus. E quer saber mais, Deus? Não posso te deixar. Diga, igreja, não posso te deixar, Jesus. Nós não podemos viver sem Ele. Não tem como viver sem Ele. Jesus, não podemos te deixar. Escute esse hino. Quantas vezes resolvestes meus problemas. Eita, glória. Quantas vezes prometi e não cumpri. Quantas vezes predominou meu ego e guiado como cego não queria ver. Quantas vezes me animastes no caminho me dando forças para eu prosseguir. Quantas vezes eu de tanto errar resolvi me deixar, mas tu fostes me buscar. não posso te deixar. Jesus está dizendo, vem. Tem alguém afastado? Jesus está dizendo, venha. Tem alguém que não aceitou? Jesus está dizendo, venha. Essa mensagem é ele dizendo, eu vim te buscar. Eita, glória. Eita, Deus. Não posso me afastar de ti. Não. Eu não me suportaria. É, Jesus. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Sem Jesus a gente perde tudo, mas com ele a gente ganha tudo. Eita, glória. Escute. Quantas vezes tu foste meu remédio, meu Deus. Quantas vezes a mão amiga eu servia, a mão de Deus. Quantas vezes foste meu advogado, de uma causa perdida. Obrigado, Senhor. Quantas vezes eu não quis aceitar, tua vontade sobre meu querer. Eita. Mas eu não tinha opção, se tinhas o melhor, para o meu coração. Não posso te deixar, Jesus. Te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria. Se a minha vida é tua. Diga, Jesus. A minha vida é tua. Posso me afastar de ti. Eu não suportaria. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. não posso te deixar. Não posso. Não posso. Te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria. Se a minha vida é tua. que hino lindo. Não posso me afastar de ti. É o cantor Ananias, aqui de Mossoró. Lindo esse hino. Lindo, 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 lindo. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. É prazer. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Em nome de Jesus. Quero ler aqui no... Ler aqui no e-mail. E-mail para conselhos é... pastorchicochagas arroba gmail.com Esse é o e-mail do pastor. Para conselhos. Tem aqui a irmã dizendo, pastor, meu nome é Vaneide. Eu estou escrevendo para o senhor, pastor, para isso como uma situação, se o senhor quiser falar, não há, pode falar, porque o problema que eu enfrento não sou só eu, são muitas. Pessoas estão passando por isso. Amado pastor, eu tenho um casal de filhos. E hoje, a principal pergunta que eu faço para Deus é o que eu fiz de errado, Deus. Me diga, meu pai, onde eu falhei. O meu filho, recentemente, assumiu a sua homossexualidade. E quando o meu marido ficou sabendo, porque eu mesmo comuniquei a ele, pastor, foi o maior choque da vida dele. E tem sido difícil para mim, porque eu estou com um conflito enorme dentro de casa. Meu filho chorando, falando em suicídio. Meu filho dizendo que não sai de casa porque não tem condição de sobrevivência. Perdeu os interesses pelo estudo. O pai não fala com ele. Ele já deu a benção ao pai várias vezes e o pai não responde. E criou-se, no meio da família dele e da minha, um repúdio pelo meu filho. E hoje, pastor, eu estou vivendo uma crise difícil porque eu não posso desamparar meu filho. Para onde ele vai? Ele não tem nem 18 anos completo. E eu tenho ouvido o senhor falar disso. Inclusive, foi uma irmã minha da igreja que disse, escute o pastor Chico Chagas. Ele tem uma boa palavra sobre isso. E eu estou numa situação assim. Você sabe quando você está cercada de fogo, no meio do incêndio, e qualquer saída que você tome, você sabe que vai se queimar porque você está rodeada de fogo. Eu estou assim. Porque se eu deixar meu esposo, eu vou sofrer porque eu amo demais. É o homem da minha vida. se eu deixar meu filho, vou sofrer porque amo meu filho, pastor. E sofro com o sofrimento dele. Então, eu estou num beco sem saída. As minhas irmãs, eu tenho duas irmãs por parte de pai, elas ficam me dizendo que eu tenho que tomar uma decisão. Essa decisão tem que partir de mim, mas qual decisão tomar, pastor? Como é que você decide entre duas pessoas que você ama, sendo que a decisão que eles acham que eu tenho que tomar é o abandono? É botar meu filho para fora de casa. É mandar meu esposo embora. E agora, por último, meu esposo me deu um prazo. Ele disse que ia esperar 30 dias o que eu ia fazer. Ele disse, é fácil você resolver. diga que eu vá embora, que eu arrumo minhas coisas e vou ou mande seu filho embora para me ficar. Mas aqui dentro de casa com ele eu não fico. E eu estou angustiado porque já passaram 15 dias. Estou mandando uma foto para o Senhor ver como estão meus olhos inchados de tanto chorar. Pastor, por favor, me dê um conselho. que Deus te use, pastor, para que eu possa encontrar pelo menos um pouco de alívio para o meu coração. E me responda se eu estou errada. Onde foi que eu errei? Onde foi que meu esposo errou para que isso acontecesse? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério que eu tenho acompanhado. Tenho dizimado aí, passei a dizimar nessa igreja por ver a obra que ela realiza. Amém. Vaneide, eu queria dizer a você, minha amada, que hoje isso tem acontecido muito. filhas dizendo para a mãe que gosta de meninas e filhos dizendo que gosta de meninos. Tem acontecido muito, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, vamos para a parte sentimental. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando um filho seu diz para você que é homossexual, quando uma filha sua diz para você que é lésbica, que tem outra opção, porque tem várias, tem outra opção nessa área, ela não está dizendo para você que não lhe ama mais. Não é isso que ela está dizendo. O seu filho não está dizendo, mãe, eu não lhe amo mais, eu não quero mais nada com você. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, mãe, eu tenho uma outra opção com relação a isso. Eu lamento que o seu esposo tenha agido dessa maneira e tenha deixado você sozinho nessa batalha. Porque eu sei que você esteve com ele muitas vezes nas lutas da vida dele, ajudando a ele em tudo. E nessa hora em que aquilo que você mais ama está passando essa dificuldade, ele precisava estar do seu lado. Ele tinha que dizer, estou com você, meu amor. Você não vai sofrer sozinho, não. Estou com você e nós vamos lutar juntos. Não tem problema. Não tem problema. Um filho pega um câncer, pega uma doença incurável, pega um AIDS, sei lá, qualquer doença, qualquer enfermidade, o que é que o pai e a mãe faz? Vai cuidar. É, mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo que a homossexualidade é doença? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que é um problema para a família. porque os padrões da sociedade não aceitam. Quando um pai e uma mãe não aceitam a homossexualidade, a homoafetividade dos seus filhos, eles estão pensando no julgamento da sociedade. Eles estão pensando em seus filhos sofrer os preconceitos da sociedade. Eles estão pensando em eles serem humilhados na rua. Eu tive uma mãe aqui, vocês se lembram, alguns dias atrás, pedindo um conselho, ela dizendo que tinha vergonha de sair com seu filho homossexual na rua. Porque as pessoas ficavam olhando para ele e para ela. E eu disse a ela, Jesus Cristo, quando carregou a cruz, ele estava carregando toda a nossa vergonha ou falta dela. E ele carregou nas ruas de Jerusalém, debaixo de Chicote, debaixo de Pê e depois foi crucificado nessa cruz. o nosso comportamento como cristão, como quem crê em Cristo, quem serve a Cristo, quem é em Cristo e tem amor por Jesus Cristo, tem que ter um coração cheio de perdão. Eu sempre gosto de lembrar os pais que seu filho, sua filha, porque agora confessa-se com essa opção de vida, ele não está dizendo para você que não lhe ama mais, que lhe odeia, que vai lhe matar não, ele continua lhe amando e você precisa continuar amando ele ou ela, precisa. Ser pai e mãe é padecer e morrer no paraíso. O que isso quer dizer? Tem a alegria de ser mãe, tem a alegria de ser pai e quando acontecem os problemas com os filhos, você não pode desprezá-los, matá-los. Ah, esse menino aqui está com febre, vou matar logo. Não. Esse menino pegou um câncer, vamos matar logo. Não, você vai tratar. Tratar. Nós precisamos ter essa visão de Deus. Primeiro do que tudo, o que Jesus diria se um homem chegasse para ele e dissesse, Senhor, eu não sei de onde vem, eu não sei o que é que acontece, mas eu tenho essa opção na minha vida. Jesus ia dizer, vou te matar. Não. Ele ia dizer, vem cá, filho, eu te compreendo e vou te ajudar. a palavra de Deus diz que quem convence do erro, do pecado, é o Espírito Santo. Porque o que é que acontece? Acontece que tem muitas pessoas que vivem apedrejando os homossexuais, as lésbicas, apedrejando e tem vícios piores, tem pecados piores e atira pedra nas pessoas. Mas se elas olharem para dentro delas mesmas, vão ver que tem coisas que elas fazem que é muito pior. E ninguém tem o direito de intervir na vida de uma pessoa para fazê-la sofrer. Nós somos cartas, bálsamos de Deus. Cartas dizendo que ama e bálsamos para passar nas feridas. Nós somos essas pessoas. quando eu aceitei Jesus há 40 anos atrás, não era assim não. Vixe! Não era fácil. Naquela época, um homossexual na família era uma vergonha, uma moça que tivesse relações antes do casamento. Meu Deus do céu, a casa caía. A cidade inteira comentava. Fulano fez mal a filha de fulano, fulano, mexeu com a filha de fulano, fulaninha, não sei o que. Era uma loucura aquilo. E quando uma família tinha uma prostituta, meu Deus do céu! Aí Jesus vai no capítulo 8 do Evangelho de João, joga uma prostituta nos pés dele, todo mundo com as pedras da mão para pedrejá-la. E Jesus disse, qualquer um de vocês aí que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra nela, ninguém atirou. Porque naquela hora Deus estava confrontando, confrontando aquelas pessoas que queriam matar aquela mulher. Aí você pega uma mãe que está passando uma dificuldade grande porque houve essa confissão do filho, ele se assumiu homossexual com sua filha lésbica e agora você vai massacrar essa mãe. Quando vem de fora já dói, imagine de dentro de casa, imagine um esposo. Minha amada, eu gostaria de falar com seu marido. Se ele for daqueles homens que escutam o pastor Chico Chagas e que admira, pelo menos gosta de ouvir, depois entre em contato comigo, deixa eu falar com ele. Deixa eu explicar para ele na palavra de Deus que a responsabilidade de criar este filho, de amparar este filho, de ser escudo e coluna para este filho, é dele também, que não é só sua. Não é só sua não, não tem esse negócio, a mulher é quem carrega a criança no ventre, nove meses, é quem cuida, é quem amamenta, é quem se enche de estria, é quem fica com bexiga caída, barriga caída, é quem sofre, quem é que sofre mais pelos filhos? A mulher. Aí depois que os filhos crescem, acontece um negócio desse e o camarada não tem a percepção de que a mulher foi instrumento de Deus na vida dele para trazer esse filho. lá em São Paulo na cidade americana nós ganhamos um torno mecânico lá de americana um torneiro mecânico comprou um torno novo e nos deu o torno velho dele veio até para a casa do pai está aguardado lá em Lonado esperando só a hora de ficar tudo pronto aqui para vir. Esse torneiro mecânico lá ele me contou uma história ele disse que o pai dele tinha algeriza ódio de homossexual raiva de homossexual e o pai dele se o pai ele disse olha meu pai tinha tanta raiva que se ele viesse não canta assim tivesse um na calçada ele descia a calçada para não passar perto daquela criatura era um negócio assim aí o senhor acredita que meu pai hoje está num abrigo quem cuida dele lá é um homossexual quando meu pai chegou nesse abrigo que vieram botar esse homossexual para cuidar dele ele disse não esse aí não ele não aceitou mas quando foi agora na pandemia duas funcionárias que cuidavam do meu pai ficaram com covid e meu pai é inválido tem que dar banho nele tem que trocar as roupas dele de outra fralda ficou só o homossexual para fazer isso olha a situação que Deus criou e quando foi um dia meu pai estava lá todo sujo com as necessidades dele e aquele homossexual chegou na porta e disse seu fulaninho deixa eu cuidar do senhor deixa de besteira deixa eu cuidar do senhor eu sou enfermeiro eu sou enfermeiro eu estou aqui para isso ele não viu outra coisa a não ser deixar e aquele homossexual levou ele para o banheiro deu banho nele trocou a roupa dele trocou as fraldas deu a comidinha na boca dele e começou a cuidar dele ele disse e eu fiquei maravilhado porque eu fui visitar meu pai e quando cheguei lá meu pai disse que aquele rapaz homossexual era como o melhor filho dele eu fiquei olhando para papai assim ele ficou olhando é pai é um filho amoroso cuida de mim toda hora já disse a mim que o que eu precisar é só falar com ele Deus cria situações para colocar na nossa vida aqueles que a gente rejeita você sabia disso? porque o nosso Deus ele sabe trabalhar então quando tem alguém na nossa vida que a gente rejeita que a gente não quer que a gente se aborrece com a presença daquela pessoa Deus vai dar uma volta assim lá e traz você para aquele lugar para fazer exatamente aquilo que você não queria porque Deus gosta de provar para cada um de nós que nós não nos dominamos a palavra de Deus diz o planejé do homem mas o realizé de Deus recebe essa palavra eu quero falar com o seu esposo dê um jeito diga a ele que eu quero falar com ele mostra a ele essa gravação eu quero falar com ele e quero falar com ele não é para apedrejar ele não quero falar com ele para ajudar ele eu quero ajudar ele tá bom? muito bem vou trazer outro conselho aqui quero agradecer a irmã Irina Delgado ela está dizendo a paz do Senhor meus pastores estou devolvendo meu dízimo com muito amor Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus obrigado minha amada Clebinha Sobrancelha está dizendo oferta diária para a obra agradeça ao Senhor pelas bênçãos que ele está me dando que é sem limite ou glória disse a você Deus vai abençoar cada vez mais Clebinha Jaqueline Kubinisch dos Estados Unidos a paz do Senhor pastor meu dízimo com alegria pastor que exemplo de vida daquela irmã cadeirante é nós vamos fazer um especial com ela que Deus continue abençoando a vida dela também já fiz doce torta que para vender amo esse ministério amém Deus abençoe querida irmã Jana Liduína quero mandar um abraço para minha querida irmã Liduína Liduína na cidade de Açú dizer a ela que eu vou a Açú essa semana choveu hoje é terça eu acho que sexta-feira eu vou a Açú eu quero dar um abraço à irmã Liduína tomar um café com ela glória a Deus Deus abençoe sua vida querida irmã Liduína vamos trazer mais um pedido de conselho a paz do Senhor pastor Chico Chagas eu me chamo Maria Ângela moro aqui na cidade na Pré do Cassino no Rio Grande do Sul pastor Chico Chagas eu preciso muito de uma orientação eu sou casada com um homem eu acredito que esse homem nunca me amou a família dele sempre foi contra mim a família dele é de magia vive em voltos com feitiçaria é tanta calúnia é tanta difamação eu tenho uma filha que eu tive fora do casamento essa filha sempre aprontou para mim se chama Gabriela e sempre mentindo mentindo me afastaram da minha família da minha mãe dos meus irmãos com mentiras com calúnia ela caluniou meu cunhado que tinha sido vítima de abuso sexual e eu descobri que era tudo mentira e falando mal de mim com meu esposo e tanta mentira assim eu estou lhe simplificando para não ficar muito longo esse áudio sempre com muita mentira tudo e aí os dois se juntaram contra mim tentaram me separar dos meus outros dois filhos com calúnias difamação passei momentos muito difíceis dentro dessa casa do pastor Chico graças a Deus meus dois filhos mais novos enxergaram a verdade ela fez uma obra de uma cumbaria essa minha filha mais velha largou no serviço onde eu trabalhava meus dois filhos para que desse uma confusão com essa minha filha com a Maiara que é a mais nova e graças a Deus Deus botou a mão e virou e a confusão passou para o meu filho que é o João Gabriel ele é mais novo que a Maiara é o caçula e Deus botou a mão e não foi nada tão grave graças a Deus pastor Chico eu tenho passado dias terríveis porque eu e esse meu ex-marido que nós estamos separados ele está morando numa casa e eu moro noutra mas ainda não nos divorciamos são dias assim de muita luta eu tenho passado que parece assim que as vezes eu não vou aguentar eu tenho vontade de sair desse lugar embora me divorciar e viver com os meus filhos só que o meu filho está no quartel e se eu deixar ele aqui no cassino com esse homem eles vão destruir a vida dele porque ele está bebendo esse cara aí bebe faz academia está bebendo uma vida praticamente de um homem solteirinho sem compromisso com nada nem ninguém veio aqui na minha casa roubou fotos minhas da minha família não devolve se acha sim que está acima do bem e do mal nós temos uma empresa de vigilância de sociedade se ele me rouba na empresa ele faz miséria pastor Chico é como se ele estivesse acima do bem e do mal e que nada fosse acontecer com ele e com a família dele me difamaram fizeram miséria eu quase nem saio de dentro de casa eu saio daqui para ir na casa da minha mãe ou saio para ir com meus filhos eu não tenho com quem conversar porque as igrejas que tem aqui tem uma igreja universal tem outra igreja da graça esse homem ele ameaçou até ir me bater pastor Chico porque eu não sei a que nível foi essa fofoca sei lá o que que houve ele ameaçou até mesmo em me bater então pastor Chico eu tenho vivido dias terríveis nesse lugar que a vontade que eu tenho é de pegar uma bolsa e ir sumir daqui porque eu estou que eu não aguento mais e eu não sei o que que eu faço porque meu filho está no quartel e é tudo uma dificuldade e eu não tenho amizade assim com ninguém aqui nesse lugar eu vivo só com os meus filhos quem tem me me ajudado muito são os meus parentes eu preciso de uma orientação da parte de Deus o que que eu faço da minha vida sabe porque eu acredito que esse homem nunca gostou de mim porque já não é a primeira confusão quando eu tinha as crianças pequenas ele me abandonou na rua da amargura sem era nem beira pegou o dinheiro que a minha mãe me deu pra mim entorrou todo o dinheiro depois foi embora pra casinha da mãe dele que a mãe dele acoita tudo o que ele faz é um homem com quase 50 anos que a mãe passa a mão na cabecinha dele trata como se fosse um menininho e ele gosta desse tipo de vida que é essa vida que eles levam lá ele e os parentes dele mente, mente, mente que o senhor não tem noção eu preciso de uma orientação da parte de Deus porque eu não sei o que que eu faço não sei que rumo tomar as coisas parecem tão tão paradas ai meu Deus do céu eu só não entro em desespero porque eu tenho a minha fé me agarro em Jesus e só por isso mesmo sempre tentei ajudar o pastor Chico mas infelizmente a pessoa nunca se ajudou e agora ele acha que está acima do bem e do mal porque nada acontece com ele bebe todos os dias e acha que está abalando né, ele é viciado em pornografia e anda com más companhias e por aí vai eu preciso que Deus me oriente amém amada e a orientação se resume em uma palavra oração a gente vive com uma pessoa que está presa presa no pecado da pornografia presa no pecado do egocentrismo presa no pecado de achar que tem que levar vantagem em tudo sabe e aí a gente tem que começar o que é que a palavra de Deus diz que nós temos que ser longânimos longânimo fala de longanimidade do que é longo longo é extenso está falando desse amor que tem que se estender está falando dessa paciência que tem que se estender porque todas as vezes que você vê um problema e esse problema ele lhe traz a perca do equilíbrio a gente começa a ver só os defeitos das pessoas em todo mundo é muito comum a gente ver só os defeitos mas é muito importante ver as qualidades porque todo mundo tem defeitos e tem qualidades e você vai às vezes você torna a sua convivência muito tumultuada muito problemática muito cheia de crise porque a gente costuma aumentar as coisas assim na nossa mente e no nosso coração costumamos aumentar as coisas tornar os problemas maiores do que eles são e as pessoas quando elas são rejeitadas a maioria por falta de sabedoria responde também com rejeição então uma coisa se choca com a outra e o que é que isso vai trazer vai trazer isso como você está pela sua voz o seu jeito de falar a gente percebe que você está está angustiada está sofrendo está passando por esses momentos debaixo de um sofrimento grande qual é o conselho pastor oração pedir a Deus sabedoria para lidar com a situação e pedir a Deus Senhor se eu merecer porque essa criatura pode ser um espinho na sua carne pode ser um trabalhar de Deus no teu aperfeiçoamento mas Senhor se eu merecer me livre dessa criatura tire ela do meu caminho mas se o Senhor disser Pai que essa pessoa vai permanecer no meu caminho é para meu aperfeiçoamento tudo bem eu aceito porque as vezes a gente pede para Deus nos livrar de uma situação é como se você dissesse eu não quero ser aperfeiçoado não Deus pode parar com isso aí que eu olha eu não aceito não eu vou pular da roda do oleiro eu não quero ser aperfeiçoado me deixe como vaso de desonra mesmo me deixe como vaso quebrado vaso cheio de defeito porque Deus ele vai nos aperfeiçoando através das situações olha aqui essa caneca essa caneca ela é uma caneca Stanley isso deve ser do Paraguai falsa Stanley de verdade é caro demais essa aqui eu comprei foi bem baratinha essa aqui eu não ganhei essa aqui eu comprei porque ela conserva água gelada aqui mas conserva ela é de uma alumina especial você imagina que essa caneca o que aconteceu com ela para ela chegar até aqui imagine que um minério foi desfeito esse metal foi trabalhado de uma maneira que se tornasse conservante de água gelada isso aqui foi trabalhado a mil e duzentos graus celsius esse metal virou líquido foi colocado numa forma saiu da forma cheio de defeito foi passado aí num esmeril foi esmerilado por fora por dentro foi dado esse polimento para dar esse brilho depois foi feita essa pintura e está aqui água bem geladinha mas para chegar até isso aí olha o processo eu estou citando esse exemplo para dizer que Deus trabalha nas nossas vidas como quem trabalha numa pedra bruta um orívis trabalhando ouro essa aliança aqui para chegar até aqui isso aqui era um minério velho cheio de barro cheio de lama para chegar até aqui menino isso foi um processo eu ia botar uma pedra aqui uma pedra velha bruta o pessoal ia dizer rapaz tem uma pedra na tua mão aí mas agora ele sabe que tem uma aliança de ouro porque aquela pedra foi derretida foi acrescentada a outras coisas você sabia que o ouro não é só ouro ele é colocado prata é colocado cobre para dar a liga você sabe o que é isso irmãos? eu estou querendo explicar para a igreja que a necessidade de coisas serem acrescentadas você imagina se o ouro pudesse falar aí o ouro está lá derretendo é um cadinhozinho bota ali a pedra dentro meto fultz aí bota ácido chega fértil aí bota prata bota cobre se o ouro pudesse se o ouro pudesse falar eu ia dizer não bota prata não não quero me misturar não viu não bota cobre não eu já sou ouro não ele não diz ele só vira ouro e só se transforma em joia só tem o valor que tem porque é acrescentado na vida dele do ouro o ácido e é sulfúrico fortíssimo o ácido o cobre a prata aí pastor quer dizer que depois faz isso fica bonitinho uma hora eu tenho um filho que é orivo que trabalha com ouro uma hora eu vou lá filmar ele fazendo uma aliança para você ver como é que é depois que faz tudo sai o lingote assim de ouro aí ele passa no laminador para fazer a lâmina ó espremendo ali entre dois cilindros de ferro passa várias vezes aquele aquele lingotezinho deste tamanho vai ficar deste tamanho estica depois é que ele vai cortar emendar as pontas soldar fazer a aliança fazer a corrente é assim ou seja o trabalhar de Deus é nos espremendo mesmo é nos colocando em situações assim é acrescentando em nossas vidas pessoas que vêm para nos confrontar pessoas que vêm para nos decepcionar é marido trabalhoso é filho trabalhoso é funcionário trabalhoso é sócio trabalhoso é nora trabalhosa é genro trabalhoso é sogra que dá trabalho é todas essas pessoas fazem parte de um trabalhar de Deus nossa pastor é desse jeito mas só que a gente às vezes não quer a gente quer tudo bonzinho não só quero perto de mim quem me ama quem diz que me ama quem me dá presentes quem vem sorrir comigo que ban quando alguém fala mal de mim eu já acho ruim já fico mal porque eu não gosto é nem assim não olha o ministério de Jesus Cristo que ele passou o sofrimento dele as chibatadas que ele levou a perseguição desde que ele nasceu e no final uma cruz e depois a exaltação está à destra do pai mandando em tudo as pessoas que estão na nossa vida elas estão porque Deus colocou em nossas vidas para trabalhar e situações que você está passando aí não é à toa não ou você acha que Deus perde tempo Deus não perde um segundo tudo que acontece na minha vida e na sua vida é um trabalhar de Deus Deus está te aperfeiçoando para que? para se tornar uma joia preciosa é desse jeito e tem mais você sabe como é que trabalha o oleiro a roda você sabe como é que funciona a coisa não é brinquedo não meu irmão o negócio é sério existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas que às vezes nós não queremos aceitar mas Deus quer nos fazer vasos de honra ele quer nos tornar vasos de honra e como é que ele vai tornar a gente vaso de honra se a gente não permite ser moldado e aí olha aí olha essas mãos aí presta atenção irmãos olha essas mãos trabalhando o vaso está vendo aí o oleiro ele vai com a mãozinha ali ó aperfeiçoando né e sabe sabe o que era esse barro aí esse barro era pisado todo mundo passava por cima dele ele não tinha valor era como eu e você antes de ser crente mas olha como está ficando bonitinho aí Deus pegou a gente lá muita gente era cachaceiro era drogado era raparigueiro mulher vadia gente de farra bebedor de cerveja cheirador de cocaína fumador de crack de maconha falador da vida alheia mal pagador muita gente tinha não sei quantos vícios ruins era assim nós tínhamos não mas pastor eu nunca fiz isso não mas você tinha seus defeitos você tinha seus defeitos você não era aperfeiçoado não nós somos aperfeiçoados no Espírito Santo de Deus mas eu era uma pessoa boa toda a vida eu fui uma pessoa boa é porque você não via suas más qualidades você só via suas boas qualidades as suas más qualidades você encobria a gente costuma muito olhar para o defeito dos outros e deixar de olhar para nós mesmos mas agora olha aí o barro na mão do oleiro é Deus trabalhando na sua vida e na minha é Deus nos moldando para que pastor para ser um vaso bonito um vaso de honra para ser uma pessoa que todo mundo vai olhar e vai dizer nossa que coisa linda olha aí esse irmão é uma maravilha esse irmão você quantas vezes você já ouviu as pessoas dizer nossa você é uma bênção mas antes você era o que você era um barro sem futuro sem nada ninguém dava valor a você só pisava em você ninguém queria você para nada é verdade ou não é você vivia angustiado vivia sofrendo vivia sem Deus é como diz a palavra você era ovelha sem rumo aí Deus te pegou foi batendo foi batendo com a mão dele foi batendo foi batendo foi misturando o sangue de Jesus com barro sangue de Jesus é essa água purificadora do Espírito Santo foi batendo foi batendo foi fazendo foi fazendo aí você hoje olha para você e fala nossa como eu mudei se fosse antigamente eu já tinha brigado eu já tinha já tinha dado um tapa na cara eu já tinha botado para fora de casa eu já tinha feito era antes 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 de Jesus na sua vida você ia fazer isso mas agora não agora você perdoa agora você suporta agora você aceita sabe por que? porque agora Deus fez de você vaso de honra eita aceita ser vaso de honra glorifica a Deus porque está fazendo de você olha aí como é que fica bonitinho os vasos depois de pronto eu acho que estou perto disso aí e você como é que está? diga aí você acha que está sendo aperfeiçoado? você está ficando assim? aí tem os vasos que Deus vai trabalhar mais ainda e você não sabe o maior segredo do vaso o maior segredo do vaso é quando ele depois de pronto é colocado na formália meu irmão depois de pronto o vaso é colocado na fornalia no forno fogo ardente para que? para criar aquela tempra para ficar forte para suportar o líquido dentro e não vazar para suportar o Espírito Santo e não deixar ele sair de dentro de você olha ele trabalhando bem devagarzinho no vaso olha que vaso mais lindo é isso aí é você ele trabalhando Jesus está desse jeito aí isso aí é a mão de Jesus está simbolizando a mão de Deus trabalhando em você em mim trabalhando em nós aí depois do vaso você fala nossa fiquei bonitinho agora estou perfeito ele diz calma aí que você vai para a fornalha fornalha é sim vou botar você na fornalha depois que ele te bota na fornalha você suporta o fogo da fornalha que é o fogo do aperfeiçoamento é aquela situação que você nunca pensou que ia passar por ela eita Jesus fala com teu povo é você achando que nunca ia passar olha o fogo aí queimando o vaso fogo por todos o vaso está lá no meio olha lá o vaso lá no meio pega no fogo olha lá isso aí as situações difíceis da sua vida é as situações que você acha que nunca ia passar está aí e você só vai criar tempra criar marra criar um caráter cristão se passar pela fornalha tem mais quando ele te tira daí ele dá uma pancadinha para ver se está bom se estiver bom pronto está pronto vai ser usado agora mas se disser ai 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 eles tem que voltar para a fornalha de novo precisa voltar para a fornalha para ser novamente aperfeiçoado porque ainda não ficou no ponto eita Jesus não ficou no ponto tem muito vaso voltando para a fornalha viu tem muito vaso voltando para a fornalha porque não se permitiu ser aperfeiçoado olha o diamante depois de trabalhar como fica lindo você está recebendo essa palavra você está deixando Deus trabalhar na sua vida com essa palavra e você sabe quando é que você olha aí como fica lindo você sabe quando é que você vai ficar mais bonito ainda é quando você disser assim Deus eu sou 100% dependente de ti olha que diamantes lindo ai quando é que a gente vai chegar ai Jesus ficar brilhando assim ele quer que você brilhe assim por onde você passar o brilho do Espírito Santo aleluia o brilho do Espírito Santo por onde você passar irradiando luz através de você é isso aí diga a Deus eu sou 100% dependente de ti vamos ouvir este hino da Gracielina logo depois a gente volta com mais conselhos o por onde você vai ser de ti de ti de ti da e vai ser de ti de ti de ti de ti de ti de ti Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Aba, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Aba, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Aba, sou dependente de ti Aba Aba Aba, sou dependente de ti Meu pai, sou dependente de ti Meu pai, sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pai, sou dependente de ti Meu pensar e meu agir 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 Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Sou dependente de ti Amar Ai, sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Sabe, tá bom? Muito bem, deixa eu só trazer a palavra aqui Dos irmãos que mandaram seus dízimos com a palavra Essa família que é uma família de dízimistas fiéis E eles toda a vida mandam assim, mandam o dízimo deles com a palavra Toda a vida vem assim, o dízimo e a palavra E eu gosto de compartilhar com vocês porque é a palavra de Deus Então vamos começar pelo chefe da família O irmão Ivaldino, que é uma benção Ele botou Números capítulo 30 versículo 2 Deixa eu ver o que Deus vai falar ao seu coração aqui em Números capítulo 30 versos 2 É a palavra que ele está compartilhando Quando o homem fizer voto ao Senhor ou jurar Ligando-se com a obrigação, não violará a sua palavra Segundo tudo que sair da sua boca fará Que bem, isso aqui é para cumprir o voto Deus dizendo, prometeu, tem que cumprir Muito bem, irmão Ivaldino Deus abençoe sua vida poderosamente Vamos ver o que mandou a irmã Adilene A irmã Adilene mandou Primeira Crônicas Capítulo 28 versículo de número 20 Primeira Crônicas 28 20 Deixa eu ver o que diz essa palavra Com certeza vai falar com você Primeira Crônicas É 28 ou é 26? Não, é 28, pastor Você botou 20, é 28 28 versículo 20 Que diz essa palavra Disse, pois, Davi a seu filho Salomão Esforça-te, tem bom ânimo E faze a obra Não temas, não te desalentes Pois o Senhor O Senhor Deus, meu Deus, é contigo Não te deixará, não te desamparará Até que seja acabada toda a obra Para o serviço da casa do Senhor Eita glória Falou comigo essa palavra Irmã Adilene, Deus lhe abençoe Poderosamente Ela botou aqui Nosso Deus é fiel É fiel mesmo E o Emerson Mateus Mandou uma oferta de amor E Marcos capítulo 10 Verso 27 Marcos 10, 27 Vamos procurar aqui Marcos 10, 27 Jesus, fixando os olhos neles Respondeu Para os homens É impossível Mas não para Deus Porque Deus Para Deus Tudo é possível Meu Deus Que palavra, hein Deus abençoe O Emerson Mateus A irmã Adilene O amado irmão Ivaldino Deus abençoe E obrigado por esta palavra Que edifica Obrigado pelos dízimos Eu peço a Deus Que abençoe Que recompense Todos os dizimistas Essa família Que tem ajudado Esta obra a crescer A alcançar almas Para Jesus E a acolher Aqueles que precisam Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Muito bem Vamos falar de ciúmes Tomar um cafezinho aqui Para falar de ciúmes Não é um negócio danado Quem é que tem ciúmes aí? Bota assim Eu Minta não Pode mentir não Pessoal do Instagram Não pode mentir Do Facebook Do Youtube Pessoal que está aí Ouvindo a gente Nos aplicativos Nos aplicativos Não pode mentir Quem tem ciúme Bota assim Eu tenho Eu tenho O que é ciúme Irmãos? Deixa eu botar aqui Vamos perguntar O Google Segundo o Google Depois vamos falar Na Bíblia Vamos ver a explicação É Definição de ciúme O que é ciúme? Ciúmes é um estado emocional Do ser humano Provocado pela falta De exclusividade Do sentimento Da dedicação E do cuidado Da pessoa Com quem se gosta Ele não se apresenta Como uma reação Complexa De qualquer indivíduo A uma ameaça Perceptível A algo Que está Tentando Tomar aquilo Que é seu Normalmente O ciúme É manifestado Na falta de confiança No sentimento Do outro Que é transformado Em medo De perder O seu parceiro Este é um sentimento Natural Característico Dos seres humanos Provocados Pelo receio De que o indivíduo Da qual se gosta Não tenha exclusividade Em dedicar Seu afeto A uma única pessoa Em relações conjugais É comum Que um dos parceiros Manifeste ciúme Do outro Quando percebe Alguma situação Onde o cônjuge Esteja dando Uma atenção maior A outra pessoa Ou situações Do que é Entretanto Esse tipo de ciúme Pode se tornar Problemático Caso o parceiro Inicie uma postura De ter ciúme excesso Causando o chamado Ciúme doentio Os ciúmes Ele pode ter Característica Positiva ou negativa Quando atinge O sentido de cuidado Ou zelo por alguém Que pode ter Um sentimento benéfico Por outro lado Quando há egoísmo Desejo de que A pessoa amada Não se relacione Com mais ninguém Ou haja Um controle Excessivo Suspeita constante De infidelidade Por exemplo O ciúme pode Transformar-se Em uma paranoia Ou uma patologia O ciúme Ele pode adquirir Um significado Mais amplo Não necessariamente Associado ao sentimento Partilhado entre pessoas Ele pode representar O receio de perda Ele pode ser prejudicial O relacionamento A ponto de causar Separação Olha Há uma velha afirmação Um velho adagio popular Que diz que Tudo demais É veneno Quem foi que já ouviu isso? Os antigos gostavam muito De falar isso Meu avô Minha mãe Eles gostavam de dizer Tudo demais É veneno Meu filho Tudo demais É veneno Minha mãe gostava De falar isso E nós sabemos Que isso é uma grande verdade Tudo em excesso Faz mal Por exemplo Se você Tiver Um ciúme exagerado Você vai passar A incomodar a pessoa E se você Não tiver ciúmes A pessoa Vai se incomodar Não Não tenho ciúmes não A pessoa vai pensar Que você não ama ela E esse sentimento Essa dúvida Com relação A pessoa achar Que não é amada Por você É uma dúvida Perigosa Porque as vezes Esfria o relacionamento Até mata o relacionamento Então Isso vem nos dizer Que o ciúme É necessário Pastor É necessário É É necessário Como por exemplo Um sentimento O ciúme é o que? É um sentimento Medo Medo é necessário? É O medo é necessário Por que que é necessário? Porque quando eu tenho medo Eu evito o perigo O medo é um alerta Dizendo não vá não Que é perigoso Por que você não salta De uma montanha Não pula De um prédio Porque você sabe Vai morrer Tem medo de morrer Aquele medo Evita a morte Né E os ciúmes Numa dosagem Numa dosagem ideal De que ele hoje Por que? Porque está provocando Um ciúme Que pode lhe trazer Problemas Então O ciúme Ele só não pode ser Doentio Porque tem pessoas Que tem ciúme De tudo Tem mulher Que se você Pegar uma ovelhinha Dessa Oh que ovelhinha Linda Já fica com ciúme Da ovelha Da ovelha Não estou falando Ovelha Irmã Que carne e osso Não estou falando Ovelha E pelúcia Já fica com ciúme Até de seres Inanimados O que é seres Inanimados? De quem não tem vida Não é verdade? É muito comum A gente ver Os casais Nas ruas A Cátia Mônica Diz Já tive ciúme Demais Mas hoje Nem tanto Marilene Dias Diz Tudo com cautela Exatamente Né O que é que acontece? Muitos casamentos Se acabaram Por causa do ciúme O homem Diz Não suporto Não suporto Ou até a mulher Diz Quando existe Ciúme demais Aquele relacionamento Ele passa a ser Caracterizado Como o que? Como um relacionamento Abusivo É assim ou não é? Ele torna-se Um relacionamento Abusivo Um relacionamento Doentio Né Por que é que você Está olhando? Por que é que foi Que você ficou olhando Para essa mulher? A pessoa está na rua Passa uma pessoa Ele naturalmente Olha por olhar A mulher já está logo Na costela do cava O que é que você Está olhando para ela? Tem homem que sai Com a mulher A mulher tem que andar Tipo uma estátua Ela não pode olhar Nem para a direita Não pode olhar Para a esquerda Do mesmo jeito Tem homem que é assim E tem mulher que é assim também Às vezes você olha Para uma pessoa Achando até feia Mas a mulher Porque é doente De ciúme Está achando Que você está achando Ela bonita demais Mas afinal de contas Qual é a dificuldade Que tem em você Dizer que uma pessoa É bonita? Às vezes eu digo Para a pastora Jossa Neto Que mulher é bonita Ela diz É mais do que eu Eu digo Não, você é mais bonita Que ela Ela já fica olhando Para mim Ver se eu vou rir Mas a gente leva Na brincadeira Mas existe Aquele ciúme A ponto de haver Até agressão física O que é o cúmulo Do absurdo Essa palavra Que eu estou trazendo Para você É para mostrar Que tudo tem que ter A medida certa Você colocaria Dez colheres De açúcar no café Dez colheres De sal no feijão Não Você vai colocando Feijãozinho ali O assalzinho Temperando Provando se está bom O seu sensível paladar Vai provando Se já está bom Se precisa parar Se precisa um pouquinho mais Não é verdade? Assim é o ciúme O ciúme Ele é necessário É necessário Porque não adianta Vim com conversa Não Que a mulher E o homem Os dois Sente aquele orgulhozinho Quando percebe Que o seu cônjuge Está com ciúme Né? Aquela pitadinha De ciúme Você fala Olha aí Eu estou velho Mas não é Já tem ciúme de mim Está vendo aí? Olha aí Você fica feliz Olha aqui Antônia Neves Está vendo? Nossa irmã Da Pão da Vida De São Paulo Capital Está dizendo Eu entrava num ônibus E tinha que ficar De cabeça baixa Imagina aí O marido Tem que viajar assim Por quê? Para não olhar Para ninguém Isso aqui é um ciúme Doentio Né? A Nilda Carvalho Botou Eu já fui doente De ciúmes Hoje estou curada Mas meu esposo Quer se comportar Como um homem solteiro Pronto Tem esse detalhe É um detalhe Que as mulheres Convivem muito com isso O que é? O marido casou Mas na cabeça dele Contra o solteiro É como quem faz Redução de estômago A cirurgia bariátrica Falada Você sabe qual é a maior Eu não fiz não Viu? Eu emagreci sem fazer Pastor Raul Já perdeu 54 quilos Também Sem fazer a cirurgia Mas o que é que acontece? A pessoa Estreita o estômago Mas a cabeça Continua de gordo O camarada Se casa Mas a cabeça Continua de solteiro Tem mulher assim também Não é só homem não Tem mulher assim Tem mulher que se casa Quer viver na casa da mãe Quer dormir na casa da mãe Eu aconselhei um casal Aqui um tempo desse Foi uma luta Para salvar aquele casamento Porque quando Quando formava Aquele tempo de chuva Ela corria Para a casa do pai dela Porque ela tinha medo de truvão Então ela já exigiu do marido Que ao casar Morassem perto do pai Tinha que morar perto do pai Se ela estivesse de noite Deitada na cama com o marido E desse um truvão Pronto Ela arrumava tudo Corria para a casa do pai E o pai dela dizia Minha filha Você não tem seu marido Seu marido te protege Mas ela vinha para a casa do pai E nos primeiros meses Do casamento Ela ficava Agarrada com o pai Por causa do truvão Porque quando ela era pequenininha Toda a vida que tinha truvão O pai pegava ela Venha cá Venha, venha, venha Fica aqui Tenha medo não minha filha Tenha medo não Papai está aqui Papai está aqui Papai está aqui E aquilo Desde pequenininha Ela se acostumou Com aquilo ali Meu irmão Foi uma luta Para tirar ela disso Eu tive que fazer Vários momentos De chamada de vídeo Aconselhando A mulher botou aqui a irmã Meu marido só quer viver Na casa da mãe Aí Quando ela Chegava Chegava O marido levava ela Para a casa do pai dela Quando ela chegava Na casa do pai Já se agarrava com o pai Às vezes o pai Estava dormindo Tinha que acordar o pai Medo Medo de truvão Medo de enfrentar o perigo Pastor E aí? Aí o marido Tinha paciência Porque entendia O medo dela Mas não gostava Daquela situação Quem é que gosta De uma situação dessa? Mas ele teve que conviver Com isso E suportar essa situação Então o que eu estou Querendo dizer É que tudo na vida Tem que ser na medida certa Você vai comer doce de leite Você come só aquela Quantidadezinha Vai comer o almoço A janta É só aquela quantidade Se passar daquilo Vai lhe fazer mal Não é verdade? Então essa palavra hoje É para dar uma orientação Que o seu ciúme Deve ser controlado Por quem? Por você Não adianta você falar Ah, você pode até pedir Para Deus te ajudar A controlar Mas é você Que tem que controlar ele Tem que partir de você Essa iniciativa Para poder dar certo Amém? Amados, queridos Amém? Amém? Amém?